Hoje, a gente trouxe seis minutos para tocar, e sabendo aí que a gente vai tocar cinco. Queria saber se alguém conhece o Lamento de Israel. Não, eles não conhecem o Lamento de Israel. É do Lopes. É, eu acho que não conheço o Lamento de Israel. Do Lopes. A gente vai terminar agora com uma voz que vocês conhecem. Com certeza. Para a nossa alegria. E para a alegria do Evangelho de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Amém.